A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que recria o seguro DPVAT destinado a indenizar motoristas e pedestres vítimas de acidentes de trânsito. Foram 304 votos a 136. A matéria segue agora para a análise do Senado. O DPVAT foi extinto em 2021 no governo de Jair Bolsonaro, quando a cobrança das indenizações foi zerada e os pagamentos feitos com o saldo dos anos anteriores. Porém, a reserva acabou em novembro de 2023, quando o repasse dessas indenizações foi suspenso para quem sofreu consequências de acidentes a partir do dia 15 de novembro do ano passado. O projeto enviado pelo governo do presidente Lula busca garantir a verba necessária para a continuação de novas indenizações e implementar um novo modelo para o seguro. Nele, a gestão passa a ser da Caixa Econômica Federal. Também fica a cargo do Banco Público operacionalizar os pedidos das indenizações. No entanto, o projeto não prevê um valor da futura taxa do seguro. E isso deve ser definido depois, em caso de aprovação e sanção da lei por um ato do Poder Executivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL